Capítulo 305, sexta-feira, 5 de julho. Lívia assiste um podcast Queijo com Goiabada com Valentina sendo entrevistada. Valentina declara que escolhe os looks e prepara os eventos sozinha sem citar Lívia. Dmitry consegue pegar a chave da casa de Fausto. Fred diz para Glaucia que não vai voltar com ela. Glaucia pede para Fred formar uma dupla musical com ela e ele nega. Lívia pergunta para Valentina o motivo de não comentar sobre ela no podcast. Dmitry, Ellen, Jan, Nath e Romeu entram na casa de Fausto, mas são pegos pelo zelador.